Eu tenho, assim, uma tema e um dia eu gostaria de ter a capacidade de defender uma tese e buscar o porquê de algumas coisas. O porquê que o Palmeiras é tão... O porquê que o Palmeiras é tão perseguido pela imprensa e o porquê que a nossa torcida também gosta de ser reativa. A nossa torcida gosta de consumir isso. A gente adora. Amanhã está todo mundo vendo o Neto. A audiência do Neto está lá em cima para ver se ele vai rebater, se ele vai pedir desculpa. É o que a gente gosta. A gente consome muito isso. O Palmeiras ganha triplo-se-coroa. Eu duvido que dê audiência de palmeirenses em um programa de TV que dá quando o Palmeiras perde ou quando algum desses jornalistas cutucam o Palmeiras. É uma coisa que me intriga. O que é Setuba, que também tem de lá, a Feira de Santana... Serra no Espírito Santo, aqui, o Cauê Fernandes. Muito legal, hein? Muito legal. Mas isso daí, Costa, eu acho que é uma coisa meio que virou cultural do Palmeiras também, né? O palmeirense tem mania de perseguição e não é à toa que ele tem, porque existe uma diferença, uma diferenciação muito grande no tratamento. Foi o que eu falei. O que... Tirando o clubismo à parte. Vamos tirar o clubismo à parte. O jornalismo, futebol clube. O que aconteceu em Abu Dhabi, da torcida ter feito o que fez, aquilo era digno para a matéria. Era digno para um especial. Era digno para sair nos principais jornais, portais, do que for. Não saiu uma linha em lugar nenhum do que aconteceu em Abu Dhabi. O que saiu de Abu Dhabi foi ah, mas no Japão tinha mais. Ah, no Japão tinha mais, porque lá foram não sei quantos. sendo que ninguém... Os que falam não estavam lá para saber. Então, assim, tanto a torcida, a gente falou da mancha ser homenageada lá pelo Mohamed Bin Zayed, o dono da porra toda lá. O cara mandava em tudo, dono de tudo. Falou, não, vem cá, vocês merecem. Hã? Aí a crítica acaba ao Palmeiras também que não pegou esse produto, que isso se torna um produto. É, exato. Não soube utilizar. Inclusive, a mancha foi homenageada, mas o consulado também foi homenageado. E os nossos consulados fazem um trabalho espetacular. Eu sempre falo. Fantástico. Eles plantam sementes de Palmeiras pelo mundo. É espetacular. É o amor na essência pelo Palmeiras. Eles não ganham nada para isso. Nem tem que ganhar também. Digo, financeiro. Eu acho que eles poderiam ganhar prestígio, eles poderiam ganhar espaço dentro do Palmeiras, eles poderiam ganhar, sei lá, um uniforme para fazer sorteio entre eles nas reuniões que eles fazem em jogos do Palmeiras, que assim, é de arrepiar, sabe? É de emocionar mesmo. Então, e o que o Palmeiras fez? É aí que eu acho que é nessas pequenas coisas, que tem que ter um cuidado, entende? E aí eu, talvez seja até leviano da minha parte, mas aí talvez só um palmeirense vai saber valorizar o que é isso. a importância, o quão grande é isso, o quanto que isso mexe, sabe? O quanto que é bacana a gente ver uma pessoa que poderíamos ser nós, poderia ser você, morando fora, com toda, você poderia estar numa vida boa, nem todos que estão lá estão, mas vamos pegar que você está numa vida boa, num emprego legal, e o que que te falta, cara? Vai faltar a sua família, vai faltar um gosto, um sabor, um cheiro, um tempero, e vai faltar o Palmeiras. Isso você nunca vai deixar de sentir falta. E aí você encontra um outro, você se reúne, isso é bonito demais. O que os consulados do Palmeiras fazem é maravilhoso. O Palmeiras podia olhar com um pouquinho mais de atenção, como podia olhar com o sócio avante. A esse pessoal que está aqui no nosso chat, de Feira de Santana, de Florianópolis, de tantos lugares do Brasil, está no nosso hino, eu sou repetitivo com isso também, que sabe ser brasileiro. É isso. Vamos ostentar essa fibra aí, vamos plantar Palmeiras, vamos plantar Palmeiras, Brasil afora, mundo afora. O Palmeiras é bonito demais para ficar só entre nós, cara, aqui na Pompeia e Perdizes. O Palmeiras tem que ser do mundo, cara. A cor, velho, a cor é a cor mais linda do universo, do mundo. Essa cor verde, é fantástico. E assim, só completando, não saiu em uma linha de lugar nenhum. Então, assim, se você fala do jornalista que se incomoda quando o Abel fala, por que que não sai em lugar nenhum uma notinha sobre isso? Sendo que é o clube brasileiro que estava representando o Brasil, tirando o clubismo, ou tem clubismo na imprensa. Então, acho que tem, né? Claro. Claro que Não.